Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Boletim Focus, projeção de inflação para 2024 cai e o PIB volta a subir na semana. Vamos ver, ó. Ah, inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe e me siga lá no Instagram, né? Arroba o Pai Peter e, claro, pode virar membro do canal por aqui ou pela Hotmart, tá? A estimativa do IPCA para este ano passou de 3.81 para 3.8, enquanto a de 2025 recuou para 3.51 e a mediana das projeções de 2024 passou de uma expansão de 1.68 para 1.75, tá? Olha, bons números aqui do Boletim Focus, mas melhor ainda é isso daqui, ó. Projeções do IPCA 15, né? Nós tínhamos 0.84 da XP, 0.83 do Bradesco, 0.88 do Itaú, nós tínhamos 0.85 da Warren, tá? Inclusive, tudo isso daqui que eu estou falando agora eu já falei lá no Morning Call de membros com muito mais detalhe e foco, tá? O que eu vou mostrar para vocês é que o nosso mini índice e o nosso dólar estão na contramão, né? Mini índice socando alto, dólar ali caindo de leve e o nosso IPCA 15, então, foi de 0.78% em fevereiro, o que é um balde cheio de alegria e ouro aí para a gente, tá? Muito bom, porque nós não temos que medir com janeiro, né? Nós temos que medir com as projeções expectativas de fevereiro que eu acabei de mostrar para vocês que veio abaixo. Então, galera, baita notícia, tá? Boletim Focus trazendo bastante expectativa positiva e PCA 15 trazendo bastante expectativa positiva também e hoje tende a ser um bom dia de bolsa. A gente nem chegou na abertura do Ibovespa ainda, tá? Mas o mini índice já está precificando uma bela alta que se a gente lembrar aqui, ontem teve uma leve queda aqui no mini índice, também teve queda aqui na quinta-feira e na sexta-feira, esses dois que andam os pretos, tá? Nós estamos voltando já acima do fechamento da quarta-feira e dando sequência ali provavelmente para o mercado retomar a alta, né? Olha, obviamente acabou de abrir o mercado ainda, ele está totalmente direcional para alta, enquanto o nosso dólar até mostra um pouco de resistência, tá? Da parte ali da venda, no caso, entrando demanda, tá? Vamos torcer para que o mercado aqui, nosso mini índice, dê mais de 1% de alta ou até quem sabe busque durante o pregão mais de 2%, porque já já tem Ibovespa e aí isso significaria o Iboves seguindo um percentual similar e rompendo a região dos 130 mil pontos, beleza? Então, baita boa notícia aqui, tanto do Boletim Focus quanto do IPCA, projeções e expectativas cada vez melhores aqui para a nossa economia e vamos aí esperar agora março, beleza? Vídeo rápido, só para comunicar um pouquinho sobre o IPCA, partiu.